Olha o telefone dele. Estou, não é o Teodoro, é que lá... Margarida, então, o que é que aconteceu? Ah, vocês estão bem? Sim, agora já estamos. Estivemos presos lá no café, com aqueles russos horríveis, armados. O Teodoro teve uma ideia brilhante. Fez um chá com antihistamínico, pô-los a dormir, mas ele, coitadinho, foi alvejado. Outra vez? Pois é, horrível. E vocês, como é que vocês estão? Nós estamos em minha casa, está aqui uma escumalha do pior a apontar-me uma arma... Desliga o telefone. E agora não me deixam falar mais, Clara. Ah, nós falamos depois. Não, Margarida, não desligues... Tem cá o telefone. Fala. Eu não tenho a certeza se vai querer ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Está-se a armar encorajado. Quer que eu diga ou não? É só porque tem muita graça. Os seus colegas que atacaram a taberna. Taberna cheia de velhinhos, não é? Sim, porque a pessoa mais nova ali deve ter 60 anos. Mas velhinhos esses drogaram os seus colegas e libertaram-se. Tem piada? Está-me a mentir? Não? Por acaso teve notícias deles? Não, pois não. Oh, Steven! Você vai arrepender-se muito do que acabou de fazer. Sente-se. Sente-se. Da próxima vez não vai ter ninguém que a defenda. E vocês aí também, quietinhos. Tchau.